Nasce um novo tempo, agora vai ser diferente, vai ter gente trabalhando, vai ter gente mais contente. As eleições estão chegando e o nosso carro de som tem as melhores amostras de jingles políticos para satisfazer as suas necessidades. Alô você que é candidato a vereador e candidato a prefeito, um jingle político bem produzido pode fazer toda a diferença na sua campanha. Ouça agora algumas amostras do nosso trabalho, pra você que já é vereador. Caraca moleque, mostrou ter compromisso, de novo é no Carlinhos que nós vamos votar, 25, 125, Carlinhos vereador. Caraca moleque, mostrou ter compromisso, de novo é no Carlinhos que nós vamos votar, 25, 125, Carlinhos vereador. Vamos se firmar, votar com o Emmanuel, para fazer muito mais, o nosso lema é votar com consciência. É Emmanuel, pra fazer a diferença, é 24, 104, sim senhor, é Emmanuel, outra vez vereador. O nosso lema é votar com consciência. O nosso lema é votar com consciência, é Emmanuel, pra fazer a diferença, é 24, 104, sim senhor, é Emmanuel, outra vez vereador. Lelelelelelelelelelele. Nosso voto tem valor, Manoel vereador Pra vereador é 15, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3 Pra vereador é 15, 1, 2, 3, eu vou votar em Juárez Pra vereador é 15, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3 Pra vereador é 15, 1, 2, 3, eu vou votar em Juárez Juárez é... Pra vereador, nosso voto já tá confirmado É pra Belcavalho Pra vereador, 25, 1, 2, 3, pra confirmar Já estamos tão perto, tão perto, vamos lá Pra você que é candidato a vereador pela primeira vez Pare, pense, vote diferente É a Belcavalho, vereador da gente Pare, pense, vote inteligente É a Belcavalho, vereador da gente Tá ligado, comunidade? É 1111, ele e seu vereador É assim, ó Vem! É 1111 Eu voto consciente na renovação Voto consciente na renovação 1111 é de coração Meu vereador é Eliseu nessa eleição Se liga aí, meu irmão, vou te falar a verdade A renovação é com Roberto Vinagre Atitude, personalidade Vereador é Roberto Vinagre 4789 4789 É 4789 4789 4789 É papai! Tá chegando aí ele, hein? É o Marcinho 1440 1440 Avisa todo mundo, ele tá chegando Eu vou convocar você que é eleitor Para votar no Marcinho para ser vereador 1440 1440 Eu não vou votar sozinho A galera tá unida pra votar é no Marcinho 14140 Esse é o melhor caminho Alô galera, vamos nessa Vamos juntos com o Marcinho Para você que é prefeito É tranquilo, tá favorável É doutor Fernando, tá confirmado Tá tranquilo, tá favorável É doutor Fernando, tá confirmado Ele, vou, entender Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá Pois o que é bom tem que continuar É 45 votos de respeito É a Darkt, a nossa cidade não pode parar É 45 que eu vou digitar É 45 a Darkt, o prefeito Pra você que é candidato a prefeito pela primeira vez Já falta saúde, falta emprego, não dá mais Tem gente que entra, que promete, nada faz A nossa resposta é votar pra renovar É com Abel Cavalho que a gente vai chegar lá O voto muda tudo e está em suas mãos Fazer nossa cidade ir em outra direção A gente vai mudar de rumo O que vem dando errado tem jeito Agora é Eliseu para prefeito O nosso voto é de compromisso A gente vota é 45 A gente vai mudar de rumo O que vem dando errado tem jeito Agora é Eliseu para prefeito O nosso voto é de compromisso A gente vota é 45 É, seu doidinho É, André, agora é 15 A gente vota e confia A gente tem esperança Mas olha só que agonia O povo agora quer mudança Agora é 15, André Para nos representar Tem nosso voto de fé Pra ver tudo aqui melhorar E só depende de... Temos amostras com cantoras É 1511, sim senhor É doutor Paulo, esse é o nome É 1511, dá pra ver Vai, baby É 1511, essa onda pegou É doutor Paulo para vereador É 1511, é doutor Paulo É 1511, é doutor Paulo É 1511, é doutor Paulo Ah, e se você quer um jingle irreverente Ouça esse aqui Vou te contar uma história engraçada De um prefeito que gosta de mamar Mas tá na hora de acabar com essa farra Sujeito essa mamada agora vai acabar E pra acabar é 45 a cura Chega de você mamar Nas tetas da prefeitura Tu gosta de mamar Nas tetas da prefeitura Tu gosta de mamar Nas tetas da prefeitura Tu gosta de mamar Nas tetas da prefeitura Pra acabar com essa farra É o Lúcio Pinto a cura Senhores candidatos Criamos os melhores jingles Com os melhores preços Procure nosso carro de som E antecipe o seu pedido Fazendo isso você vai estar escolhendo O melhor jingle para a sua campanha E pode confiar Você estará escolhendo O melhor jingle político Para a sua campanha O melhor jingle Eu vou deixar o seu pedido